oi olá olá ponches lindos 100 reais com gola tem dois modelos esse com o bico na frente e esses daqui com o bico dos lados grandão esse daqui ele é ponche mesmo você veste ele por cima do ombro esse daqui já tem o punho para você colocar o braço mas qualquer um 100 reais e vai ter cores que eu já vou mostrar esse vestido aqui também sem reais o conjunto em crepe 75 e também tem um casaco aqui de tricô quanto tá mesmo esse cardigan de tricô comprido 150 bem grandão mesmo de lã bem grandão de lã lindo esse aqui já é mais barato e as cores do ponche essas cores aqui 95 último esse aqui 95 de trancinha esse 150 mas o tamanho dele o comprimento é um vestido praticamente né esse de 150 é um casaco estilo vestido é e olha só que lindos e esses daqui tá qual faixa de preço 95 95 e também 150 aqui feito na mão feita a mão olha a gente encontra até roupas feita a mão aqui no shopping da juta aquele comprido também é feita a mão esse né e as cores do ponche que tá maravilhoso aquele que tem o bico do lado né esse aqui tem cores também vermelho e vina por enquanto aí vai chegar mais um tá quanto até 100 tem outras cores todas essas cores aqui do ponche olha esse vermelho queimado aqui que lindo verde esse é o que tá no manequim fucsia rosa pink né branco e vinho vai chegar mostarda vai chegar telha e as calças a quanto 35 vou mostrar o cartão e e aí e aí e aí e aí e olha lá tá vendo cliente gostou do que eu gostei Também, vermelho queimadão. Olha lá, maravilhoso. Sozinha a mão verde, a minha mamãe. Ah, maravilhoso. Beijos, até o próximo.